Foi? Um, dois, três, um, dois, três. Eu nunca andei de bicicleta Dor não nasce, pra isso não São os espasmos do fim Não tem a pena de mim Eu me deitei no seu colo Você sentada no chão Ao som do violão de ninguém Sou ignorado por bens Lembrou do cheiro do corpo Sons e atrito de cordas Foi o não feito por fim O mundo afastado de mim O mundo afastado de mim O mundo afastado de mim Você sentada no chão